É a falta de dinheiro, a falta de oportunidade, eu e meu pai estamos em uma guerra, com muita saudade do meu país, ansiedade, transporte público, muitas dívidas. Desabafo, aquilo que você está sentindo. Relaxa, não fique triste. Tristezão não ajuda em nada. Parece um fraquinho assim chorando, você não é o cara forte? Guerreiro? Eu, eu resolvo sozinho, numa boa. É verdade, mais ou menos. A gente podia ser alegre, podia rir e não chorar, porque se você chora, você só se bota pra baixo. Faço natação, capoeira, vou começar a fazer basquete. E você tá aí se lamentando, triste? Pra você melhorar, você vai ter que respirar. Eu não tenho que ficar triste. Ficar feliz do que eu sou e o que eu sou hoje. Você não acha que você tá reclamando por um problema muito pequeno? Eu não sei se você capaz de me formar só um problema muito pequeno. Eu não sei se. Eu não sei se você conseguir. Eu não sei se. Eu não sei se. Eu não sei se. Amém.